Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Fabi da Arte em Biscuit, tá bom? E eu venho trazer pra vocês o saleiro de vaquinha que o pessoal me pediu bastante, tá? Eu fiz o da galinha e agora eu venho trazer o da vaquinha, tá? Ó, primeiro eu fiz a galinha, ó, galinha não gente, desculpa, a vaquinha, tá? Vamos para as medidas dela. Eu faço ela e deixo secar pra depois tá colando ela aqui no saleiro, tá bom? A cabecinha, gente, eu vou fazer novamente, mas ela tem... Os vídeos dos bichinhos, os vídeos não, as cabecinhas dos bichinhos, tá? São todas, a base é a mesma, tá? A base da cabecinha é a mesma. Tá? Uma bolinha, faz um rolinho, no meio, gira, tira essa marcação, tá? Ó, a base é a mesma, pra todos os bichinhos. O que vai mudar são os detalhes, tá? A vaquinha já vai ser uma focinha diferente, a focinha diferente, a galinha, tá bom? A joaninha, mas todas são essa base aqui, tá? Ó, certo? Feito isso, a gente vem com os olhinhos, tá? Ó, opa, peraí, com o olhinho aqui, outro aqui, tá? Ó, cuidado, tira as marcação, tá bom? Agora eu vou vir com um pouco, pra fazer a orelhinha, tá? É um grama, um grama até um pouco menos. Vou nem medir, porque não dá. Ó, faço uma coxinha, tá bom? Ó, essa ficou um pouco maior. Aí eu venho aqui, ó, eu encaixo aqui, gente, ó, eu faço assim, né? Pessoas que fazem diferente, cada um se adapta da maneira que... Que é mais fácil pra pessoa, tá? Deixa eu ver aqui, meu pincel, novelador. Vou fazer com esse aqui mesmo, tá? Deixa eu ver se tá gravando, gente, tá? Ó, tá? Cada um se adapta da maneira que quer. Eu faço assim, tá? Ó, agora eu venho, micro chifrinho, tá? E já faço, vamos fazer logo a parte da cabecinha. Ó, dou um furinho aqui, outro aqui. Nem cola eu passo, porque tá tudo molhadinho, tá? Ó, uma coxinha grande. Vem aqui, gente, ó, faz isso, tá? Ó, com cuidado. Aqui, ó, o chifrinho da vaquinha, tá? Deixa secar bem, ó. Eu tenho aqui seca. Vou puxar o pescocinho que eu esqueci, tá? Mas não precisa. Ó, mas o pescocinho é esse aqui, ó. Tem que puxar o pescocinho antes. Eu esqueci de puxar, porque algumas eu faço com pescocinho, a outras, algumas não, tá? Ó, tá? Puxei o pescocinho. Ó, essa tá seca, essa vai, vou deixar secando, tá? Feito isso, vamos ver a parte da focinha, tá? Ó, não medi, vou medir agora, pra vocês terem uma noção. Acho que esse tamanho dá. 2 gramas e meia, vamos ver aqui, que eu gosto da foça bem gorda, tá? Ó, aí a gente tem que passar cola. Passei cola, venho aqui, encaixo a foça. Ó, ajeito. Não vou amassando, gente, ó. Olha como eu tô fazendo, ó. Só deixando bem gordinho mesmo, tá? Não pode achatar, pra ficar aquele chapadão, fica feio. Tá, ó, bem gordinho. Venho aqui, ó. Puxo pra baixo, puxo pra cima. Tá? Vai ficar assim, tá bom? Vamos reservar. Agora, o corpinho, eu uso 8 gramas de massa, tá? Ó, faço uma coxinha, tá bom? Achato um pouquinho aqui. A perninha, eu uso 4 gramas pra cada. Essas perninha, eu já pesei antes, tá? Pra adiantar o passo a passo aqui. O bracinho, eu uso 3 gramas, ou até menos, um pouquinho. Mas eu quero ela toda gordinha. Ó, 3 gramas, tá? Venho com essa parte de baixo da perninha. Da patinha, né? Ó, não tem medida, tá? É conforme o tamanho da perninha. Ó, vocês vêm aqui, mede. Tá vendo, ó? O olho mesmo, tá? Mas se for por medida, é 1 grama e meio. Mais ou menos. Não é mais que isso, tá? A mãozinha, um pouquinho menor. Ó. Tá? Feito isso, faz a marcaçãozinha aqui. Tá bom? Deixe secar. Ó. Faço uma juntinha aqui. Pra ficar gordinha. E outra aqui. Tá? Agora eu venho. Vou passar um pouquinho de cola. Só um pouquinho. Porque eu quero que essa perna segure mais rápido. Tá? Ó. Venho a montagem dela. Tá? Ó. Dou uma gracinha aqui. Tá bom? Ó. Só que... Vamos lá. Antes disso, eu não separei aqui, gente. Hum. Eu não separei. Mas aqui, ó. Não é difícil. Você vem alinhavando todinha, tá? O tamanho que você vê que vai dar aqui. E você coloca. Tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho pra vocês, tá? Vou fazer essa verdinha. Ó. Peguei um pedaço de fita. Certo? Vim alinhavando aqui. Tá? Mais ou menos uns 50 centímetros. É, 50 centímetros. Vocês vão vendo. Conforme vocês vão fazendo. Se ficar muito, vocês vão perceber. Tá? Ó. O certo mesmo, antes de colocar essa sainha aqui. Esse corpinho tem que tá muito sequinho, né? Pra gente não danificar o trabalho. É... Mas não deu pra mim fazer antes, tá? Ó. Tiro o bracinho. Opa. Tiro o bracinho. Vem aqui. Eu vou ter que amarrar pra me facilitar. Porque quanto menos eu tocar no corpo, melhor. Tá? Ó. Coloca. Opa. Deixa eu ver se eu consigo, gente, fazer. Ó. Tá? Sem estragar. Não vou nem dar um nó muito forte. Essa parte aqui depois eu vou colar quando ela tiver sequinha. Porque senão, se eu ficar mexendo muito nesse corpinho, ele vai acabar estragando. Tá? Mas deu pra entender, né? Ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó. Ajeito ela. Tá? Ó. Vai ficar bem fofo mesmo. Ajeito. Aí eu venho com... Depois dela seca, eu mexo à vontade. Eu coloco essa sainha na posição que eu quero. Mas... Opa! Foi muita cola. Prova. Acontece. Ó. Acontece. Muita cola não cola, gente. Por isso que tem que tomar cuidado. Tá? Aí eu venho e posiciono o bracinho. Porque antes de eu colocar o braço, eu tenho que posicionar a saia. Então... Tá? Ó. O próprio braço vai deixando a saia no lugar. Tá? Feito isso, com a minha cabecinha já seca. Tá vendo? Essa cabeça precisa estar seca. Tá? Eu venho aqui, ó. Passo colinha. Passo colinha e encaixo aqui a cabecinha, ó. Por isso que o pescocinho é importante, tá? Ó, que linda. Aqui eu vou fazer uma gracinha. Tentar colocar... Aqui eu coloquei um botão. Aqui eu vou colocar um abacaxizinho na mão dela. Deixa eu colocar aqui lá. Ó. Esse abacaxizinho eu fiz com um cortador, tá? Ó. Na mãozinha dela, tá? Olha que fofa. Não posso nem mexer com muito, gente, ó. As pintinhas. Nada mais é do que a tinta acrílica, tá bom? Aí agora a gente vai pra montagem dela na peça, tá? Deixa eu guardar minha massa aqui pra não endurecer. Gente, a montagem da peça, ó. Eu já cortei esses... Eu usei esse rolo de marcador de madeira, tá bom? E eu vou mostrar aqui como eu fiz pra vocês. Com mais detalhe. Cadê a massa? Deixa eu pegar a massa aqui que eu guardei. Ó, deixa eu mostrar como que eu fiz, tá? Peguei a massa. Essa massa aqui, gente, eu uso... Qualquer massa escura no tom marrom. Pode ser marrom chocolate. Esse aqui é pele morena, tá? Uso pele morena mesmo. Depois eu dou um sombreado. Se eu quiser essa madeira com efeito melhor. Fiz isso. Não tem segredo, ó. Corto, tá? Nas medidas que eu quero. Pra encaixar. Ó, tá? Deixo secando. Esse aqui já tá quase durinho, tá vendo? Mas ainda dá pra colocar ali. Aí eu venho aqui. Não põe muita cola, um pingo. Ai, sujei minha mão. Tudo que eu não queria, gente. Era sujar a mão de tec bonde. Ou de cola tec estantana. Ó, tá? Coloco aqui. Sei que vou colocar outro aqui. Aí eu faço isso. Tá? Ó. Tá bom? Aqui eu coloco no meio. Aqui eu coloco outra no meio. Tá? Essa daqui eu acabei de fazer. Vou colocar ela aqui no meio. Deixa eu ver que eu quero encaixar a vaquinha. Tá? Tá? Na verdade, essa aqui é uma tira maior, tá? Mas dá certo assim também. Eu venho aqui. Faço uma marcaçãozinha aqui. Outra aqui. Tá? Ó. Agora onde eu venho e colo minha vaquinha. Por isso que essa parte tem que tá bem seca. Sequinha, sequinha. Pra ela ficar bonitinha aqui. Tá? Não atrapalhar na hora de fechar. Essa vaquinha, ela ainda tá um pouco úmida. Mas dá certo. Tá? Ó. Feito isso. A gente vai vir. Eu não separei as flores. Mas eu tenho aqui que eu tinha feito. Deixei secando ainda. Mas vai dar pra mim fazer. Ó. Tec bonde. Cola instantânea. Essa florzinha eu já tenho pronta. Nos outros vídeos da galinha eu ensino. Como fazer no molde, né? Não tem segredo. Tá? Vou deixar o link do vídeo da galinha. Porque tem vídeo ensinando... Tem a parte ensinando como que eu cortei as flores. Tá bom? Ó. Se todos os vídeos eu for usar o mesmo material e fazer, fica muito longo. Tá bom? Então... Esse daqui não tem. Ó. Eu venho e colo aqui. Que eu usei pras outras coisas. Vai ficar assim. Tá? Aí vocês ajeitam ela. Ok, gente? Ó. Que linda que fica. Agora a gente vai fazer uma graça aqui. A gente vai sombriar isso aqui. Tá? Dá uma sombreada aqui. Opa! Tá meia úmida. Vou deixar secar bem que o efeito fica mais bonito. E aí, quando ela estiver bem seca, pode sombrear bastante que o efeito fica melhor. Tá bom? Ó. É que ela ainda tá um pouco úmida. Eu não quero pressionar muito o pincel. Porque vai acabar danificando as pétalas. Hum! Tá ok? Ó. E assim fica mais um vídeo, gente. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixe seu like aí pra ajudar a gente na divulgação. Compartilha com os grupos, com os amigos, tá? Esse saleiro é uma peça que eu vendo bastante na minha loja. Tá bom? Tô sempre... É... Tá sempre voltando as mesmas encomendas, os mesmos personagens. Vaquinha, galinha, joaninha. Pode fazer. Tá bom? Ó. Eu fiz esse outro aqui, tá? De vaquinha, ó. Outro modelinho. Tá? Esse aqui é a vaquinha em pé. Fiz esse. E... Fiz o da joaninha. Tá vendo? Aqui eu ainda falto a pintar aqui, tá? E esse aqui da vaquinha é um pouquinho diferente, ó. Tem duas opções, ó. Ela só a cabecinha. E ela em pezinha. Tá? Esse saleiro você pode colocar ele na parede. Pode colocar ele na mesa. Tá? Não tem problema algum. Tá, gente? E obrigada. Agradeço a vocês que tá curtindo, gostando. Comente aí. Deixe nos comentários. Qualquer dúvida eu respondo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.